Olá, gente! Vou aqui fazer, gente, uma receitinha. É uma sobremesazinha, tá? Bem facilzinha para as crianças. Olha, vou colocar aqui um leite condensado aqui dentro. Muito fácil de fazer, tá, gente? As crianças adoram essas coisas. Essas as novidades, assim. Aí você pega... Você pega quatro colheres de leite. Um pó. Você vai colocar aqui dentro. Tá? Você bota mais cem gramas de água. Você faz isso. Aí você vai colocar aqui dentro. Bota mais um misto de água. Bota mais um misto de água. Eu tenho que condensar, tá, gente? Aí você vai abrir... O suquinho, tá? O seu gosto, esse de morango. Você vai colocar aqui. Aquele condensado, tá, gente? Você vai colocar uma gelatina de abacaxi, maracujá, tá? Só isso, gente. Aí você vai... Vai cair. 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 Vai colocar mais um pouquinho de água. Vai colocar mais um pouquinho de água, vai colocar mais um pouquinho de água. 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 Vai colocar mais um pouquinho de água.